Andava pela rua numa noite quente Ela apareceu do nada bem na minha frente Parecia meio louca e cheirava vinho Eu pensei melhor com ela do que ficar sozinho Ela chegou em mim, perguntou qual foi Depois me derrubou, sem dizer nem só oi Ela era muito linda e eu achei bizarro Até porque não sou bonito e nem tenho carro Ela deixou descer meu tato, desceu o olfato, invasou minha visão Me deixou desrebulado e acelerou meu coração Zoe abusou de mim sem que eu tivesse nenhuma opção E o beijo foi embora sem descer seu nome pela contra a mão Ela chegou em mim, perguntou qual foi Depois me derrubou, depois me derrubou E sem dizer nem oi Ela era muito linda e eu achei bizarro Até porque não sou bonito e nem tenho carro É isso, desceu o meu tato, muda esse olfato, invasou minha visão Me deixou desregulado e acelerou meu coração Zoe abusou de mim sem que eu tivesse nenhuma opção E o beijo foi embora sem descer seu nome pela contra a mão E o beijo foi embora sem descer seu nome Tchau, tchau. Tchau, tchau.